É hoje o dia da alegria Os professores vão tudo aposentar Infarta coração, morre de ansiedade Vendo os capirotos correndo, pulando Na maior insanidade, infarta, infarta Coração, morre de ansiedade Vendo os capirotos correndo, pulando Na maior insanidade, infarta Em escola prisunida E um pouco desorganizada Brigam na atribuição Mas acabam perdendo o perdão Briga com o pai, briga com a mãe Já comprei EVA de todas as cores Eu já fiz vaquinha com outros professores Não foi porque a gente quis Mas na escola não tinha nem giz Viver, mesmo que na escola não tenha mais giz Falar e falar e falar Mesmo que os capirotos não escutem o que você diz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Que a aposentadoria jamais chegará Mas isso não impede que eu persista Aposentadoria, aposentadoria, aposentadoria Viver, mesmo que na escola não tenha mais giz Falar e falar e falar Mesmo que ninguém escute o que você diz Ai meu Deus, eu sei, eu sei Encontrei material escondido, TNT também Mas sem EVA eu não sou ninguém Por isso que eu escondo EVA pra mim Diga prefeito meu Se o seu salário atrasa igual o meu Eu quero ouvir Diga prefeito meu Minha folha de EVA EVA, enfeito Uma janela em uma estante EVA, na escola Cada um que compre o seu Não gola Isso não deu muito certo É caramba Não tô escrito, não tô escrito